Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josilene, que trabalho com as práticas artísticas nas escolas de educação integral que ofertam o tempo ampliado. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre coleção. Então, você sabe o que é uma coleção? Vamos ver o que o dicionário da língua portuguesa nos fala? Ele nos diz que é uma reunião de objetos da mesma natureza. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Uma coleção de óculos, uma coleção de rolhas e uma coleção de fotografias. Vou contar para vocês que eu tenho duas coleções. Uma coleção de livros, que eu tenho numa prateleira bem grande, onde eu tenho livros de literatura infantil, livros de contos, livros técnicos de teatro, de artes visuais, de cinema, de dança. Por quê? Porque esta é a minha área de estudo, certo? E eu tenho todos organizados lá na minha casa. Esta é uma coleção. A minha segunda coleção é de etiquetas. Eu gosto de colecionar etiquetas de roupas. Sabe aquela etiquetinha? Não é aquela que dá coceira, mas aquela etiquetinha que vem na roupa quando a gente compra. Que pode ser de papelão, de plástico, de tecido, pode ser colorida, pode ser grande, pode ser pequena. Eu tenho de vários tipos de etiquetas, mas todas são etiquetas de roupas. Então estas são as minhas coleções. Mas vamos ver o que mais que o dicionário nos fala? Ah, ele nos diz que é um conjunto de objetos escolhidos por sua beleza, raridade e valor. Trouxe como exemplo uma coleção de selos, ou uma coleção de quadros. Poderíamos ter uma coleção de pedras, ou de pedras preciosas, ou uma coleção de assinaturas de pessoas famosas, autógrafos, né? Enfim, cada um coleciona o objeto que gosta de colecionar, tá? Não existe um limite para dizer só pode isso ou só pode aquilo. Tá bom? Vamos em frente. Ah, esse termo coleção também pode representar a reunião das criações e dos modelos feitos por estilistas ou costureios para uma temporada. Por exemplo, aquela coleção de primavera-inverno, primavera-verão, outono-inverno. Isso também são coleções que são lançadas pelos estilistas e costureiros, né? Mas eu também posso designar uma coleção por aquela quantidade excessiva de objetos. Como, por exemplo, uma quantidade excessiva de carros. Tem pessoas que colecionam carros antigos, carros modernos, carros contemporâneos. Mas eu também posso colecionar tampinhas. Olha só que bacana, tampinhas de garrafa. Eu posso ter essa coleção com tampinhas antigas, modernas, atuais, melhor falando, né? Essas tampinhas eu posso organizar de várias maneiras. Por cor, por marca, por tamanho. Ou uma coleção de bonecos. Pensa que bacana. Se vocês guardassem todos os bonecos que vocês têm. Ou todos os brinquedos. Daria também para ser uma coleção. Tá certo? Mas vamos ver o que mais que o nosso dicionário fala? Ah! Ele nos fala de coletânea. Como a gente coleta essas? Coletânea é um conjunto de várias obras ou trechos pertencentes a obras distintas. Coleção de pensamentos, coleção de regras. A coleção também pode ser uma coletânea de pequenos textos, de pensamentos de um mesmo autor ou de diferentes autores que tratam de um mesmo assunto. Eu posso organizar uma coleção de pensamentos ou de poemas também de diferentes autores. Isso é possível. Vamos ver o que que dois estudantes gravaram para nós mostrando as suas coleções? Vejam o vídeo lá, gente! Oi, gente! Tudo bem? Meu nome é Marina Nascimento. Eu tenho 20 anos. E atualmente eu estudo relações internacionais. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a minha coleção de moedas. Que eu comecei a fazer, fazem mais ou menos uns 3, 4 anos. E eu comecei a ter interesse nessa coleção mais ou menos na época das Olimpíadas do Rio, de 2016. Que foi quando surgiram aquelas edições especiais da moeda de um real. E a partir daí eu comecei a pesquisar muito mais sobre a moeda brasileira. E descobri que alguns anos, algumas moedas são muito mais produzidas do que nos outros anos. Então isso atribui um valor maior. Algumas são muito mais raras do que as outras. E também eu descobri que o Brasil mudou muito de moeda durante a sua história. E aí eu comecei a colecionar. E hoje eu não coleciono não só as moedas brasileiras, mas também moedas do mundo inteiro. Vou mostrar elas para vocês agora. Então eu trouxe aqui algumas moedas para mostrar para vocês. Essas aqui são as moedas internacionais que eu tenho. Então Chile, Argentina, Estados Unidos, Rússia e Espanha. Essas aqui, elas são as moedas mais antigas que eu tenho. Que são as moedas mais antigas do Brasil. Que voltam lá para 1890, 1920. Que são os réis. Vocês podem ver que elas estão mais deterioradas. É bem difícil você encontrar elas em bom estado. E aqui tem várias outras moedas que o Brasil foi adotando ao longo dos anos. Então dá para ver que elas mudaram bastante de tamanho, design. Foi de cruzeiro para cruzado. Voltou para centavo. E aqui eu tenho algumas edições especiais. Então tem as edições das Olimpíadas de 2016. Tem do 25 Anos do Real. De aniversário do Banco do Central. E tem essas edições mais antigas que remetem a FAO e outros órgãos também. E eu trouxe essas duas aqui. O ano mais raro do Real é 1999. Então eu tenho quase todas as moedas de 1999 já. Só falta a de 10 centavos. E essa aqui seria o... Essa de 25 centavos seria o ideal, né? Dá para ver que ela está trabalhosa. Ela está em bom estado. E para você manter uma moeda assim, o ideal é você não ficar tendo contato com as suas mãos com a moeda o tempo todo. Então a forma que eu armazeno elas é nesse Coin Holder. E aí eu coloco elas em um portfólio, dentro desse papel. E eu guardo elas das mais antigas para as mais novas. E por último eu coloco as edições especiais. Que legal, né gente? Coleção de moedas. Puxa, eu acho que eu nunca tinha pensado nisso. Apesar de que eu tenho algumas moedas da Copa que eu guardei lá. Mas não pensei em fazer coleção. Mas eu tenho algumas guardadas lá que são objetos raros. Que não estão mais em circulação essas moedas. E a Marina teve essa ideia, né? Ela coleciona moedas. Vamos ver o que o Uriel coleciona, gente? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Uriel Fonseca. Eu tenho 23 anos. E desde criança eu sempre gostei muito de colecionar as coisas. Até hoje eu tenho guardado meus álbuns de figurinha da Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro. E essa é uma das coisas que eu mais colecionei durante a minha vida. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de modelos de plastimodelismo. O plastimodelismo, ele é um hobby meio antigo. Surgiu ali pela década de 50 e de 60. E ele consiste em você ter um kit de plástico. Onde você tem várias pecinhas de diferentes tamanhos, diferentes tipos. onde você vai colar essas peças seguindo o manual. Você vai pintar elas e você vai dar forma em alguma coisa. É muito comum você encontrar kits de carros, de carros de corrida, carro civil, aviões antigos, aviões modernos, navios de todos os tipos. Tem várias edições assim. E eu nunca me apeguei muito a um único tipo de modelo. Então, eu sempre fiz aquilo que eu fosse gostando de querer montar. Mas, esses kits, eles são divididos por escalas. Então, em cada modelo, existem escalas padrões. Por exemplo, para aviação, nós temos escalas 1 para 72, 1 para 48, 1 para 32 e aviões até mesmo maiores. Essas escalas, na verdade, funcionam assim. Por exemplo, uma escala 1 para 72, significa que aquele kit que você tem pequenininho, ele é 72 vezes menor do que o modelo real. Então, com base nesse kit menor que você monta e que você pinta, você consegue ter uma noção de tamanho real daquele avião. Isso é uma coisa bem interessante. Inclusive, é um dos critérios que eu uso para separar a minha coleção. Por exemplo, eu tenho um avião na escala 1 para 72 e um tanquezinho de guerra também, que é na escala 1 para 72. Eles, quando estão próximos, você consegue ter uma noção de tamanho. E essa noção de tamanho é refletida para a diferença de tamanho real entre esse veículo e esse avião. Os dois carros que eu tenho, eles são na escala 1 para 24. Ou seja, eles são 24 vezes menor do que o tamanho real desse carro. Quando vocês colocam eles um do lado do outro, você tem uma diferença de tamanho não tão significativa, pois eles são da mesma escala. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu separo a minha coleção por escala. E dessa maneira fica bem organizado e é um jeito que me agrada. Outro ponto importante sobre a minha coleção também é a identificação de cada modelo. Eu produzi por meio de uma impressora 3D, plaquinhas de identificação para cada modelo, onde contém o nome e a escala, que é o critério que eu utilizo para separar ela. Nossa, gente, plastimodelismo! Você já tinha ouvido falar nisso? Pois eu não tinha, sabe? Fiquei sabendo recentemente. Que coisa bacana, né? E além de ele mostrar essa coleção do plastimodelismo, ele mostra nesse vídeo a oficina que ele trabalha, o ateliê que ele trabalha. Ele mostra as tintas, ele mostra a mesa, e pelo jeito é um trabalho bem minucioso, né? Montar pecinha por pecinha. Não é só montar, não. É lixar, é pintar, é dar o acabamento de vidro para que ele consiga construir essa réplica dos objetos que ele monta, né? Muito bacana, gente! Agora, vou mostrar uma coisa aqui. Você tem uma coleção? Se você tiver uma coleção, fotografe e mande para nós aqui neste e-mail, ó. oficinasdointegral.com Fique ligado ainda na hora da curiosidade! Em Hora da Curiosidade Quero apresentar para vocês uma outra coleção. É minha, mas não é minha, é nossa! É uma coleção de aproximadamente 150 imagens que foram selecionadas a partir do acervo municipal de arte. Acervo? Acervo, isso mesmo! Vocês sabem o que é um acervo? Acervo significa grande quantidade de alguma coisa que pode pertencer a uma única pessoa, uma família, uma instituição ou a nação. Este termo, acervo, refere-se a uma coleção que integram para um patrimônio. Patrimônio? Sim, patrimônio! Olha que palavra interessante para a gente saber também. Mais uma! Patrimônio. Refere-se a um conjunto de obras ou bens culturais que são classificados conforme a sua natureza. Natureza? Sim, gente! Eles podem ter uma natureza histórica, artística, bibliográfica, científica, documental, entre outras. Mas vamos ver o que a professora Giannini vai falar para nós sobre patrimônio. A professora Giannini é uma professora que trabalhava na rede municipal de ensino e que é especialista em patrimônio cultural. Vamos lá, gente? Oi! Eu sou a Giannini. Eu vim aqui para falar com vocês sobre patrimônio. Vocês sabem o que é patrimônio? Já ouviram essa palavra? Bem, patrimônio é tudo que é de alguém. É tudo que pertence a alguém. Por exemplo, essa coleção de lápis é minha. Ela faz parte do meu patrimônio. Essas fotografias, gravuras, imagens que você está vendo atrás de mim também fazem parte do meu patrimônio. São minhas. É um patrimônio particular. As coisas que são suas, da sua família, fazem parte de um patrimônio particular, que são de vocês. O lugar que vocês moram, que você escuta os pássaros, que tem alguns bichinhos, que fazem parte de um patrimônio natural, que tem uma flora, que tem uma fauna. Mas tem uma coisa muito especial e particular nesse patrimônio natural, que tem muito aqui no sul e que não tem em outros lugares, que é o nosso pinheiro. Perto da casa de vocês tem pinheiro? Vocês já viram o pinheiro? Ele é parte do nosso patrimônio particular aqui do sul do Brasil. Existem outros tipos de patrimônio. Por exemplo, patrimônios que são construídos por pessoas, que é a cidade, o estado, o país. Esse patrimônio que é construído chama-se patrimônio material. São os parques, as praças, as igrejas, os teatros, os museus, coisas que pertencem a todos, que é pública. Então, é um patrimônio coletivo, público, material. Quando eu falo em museus, eu fico pensando que lugar fantástico. É um lugar que eu adoro ir. Vocês já foram em museus? No museu, tem diversas coleções, exposições. O museu conta histórias. Quando a gente vai no Museu Paranaense, por exemplo, que tem objetos das pessoas que fizeram nossa história, coisas das suas casas, ou quadros, ou armaduras, ou até canhões. A gente está sabendo da nossa história, como o Museu do Expedicionário também. Mas tem museus de arte. Ah, esse eu acho que vocês já ouviram falar. É o Museu do Olho. Lá tem pinturas, esculturas, monumentos, diversas fotografias, diversas coisas que artistas fizeram. Isso não é fantástico? O Museu Municipal de Arte, além de ter o próprio museu, ele tem um teatro, ele tem biblioteca. Então, a cidade de Curitiba tem muitas coisas e muitos espaços para a gente ir que fazem parte desse patrimônio material artístico. Nesses museus, eu falei que gosto, porque é um lugar em que você pode viajar, sonhar, criar, imaginar, ficar pensando como é que as pessoas viviam naquela época. Certo? Mas não é só esse patrimônio material que existe. Existe um outro patrimônio material que é mais fascinante. como é que será que é esse patrimônio imaterial? Se ele não é matéria, talvez eu não possa vê-lo. Esse patrimônio imaterial são os saberes, são as coisas que a gente vive, é a nossa identidade. por exemplo, samba, frevo, capoeira, é patrimônio imaterial. Feijoada, churrasco, tapioca, são todos patrimônios imateriais que foram pessoas que criaram, fizeram, e foi passando de geração para geração. O que é geração? É o teu bisavô para teu avô, para teus pais, para você, e um dia você vai ensinar para os seus filhos e assim vai passando. São os saberes das pessoas. Música, dança, culinária, remédios milagrosos que a vovózinha faz lá chazinho ou a mamãe ou o papai ou a tia ou quem cuida de você, faz um chazinho para você curar da gripe ou alguma coisa que vem da nossa história que as pessoas vêm contando e que não está escrita. Até aquelas histórias que inventam, que viram isso, ou viram boi bombar, ou viram o saci, tudo isso são histórias, são imaginários, são saberes que vão passando de pessoa para pessoa. Esse patrimônio é o patrimônio imaterial. E esse patrimônio imaterial é que vai dando uma característica, vai dando um jeitinho que é só nosso, vai mostrando um jeitinho que é só nosso, que é o jeitinho do povo brasileiro ou do povo curitibano, o jeitinho das pessoas que moram no seu bairro, na sua rua, na sua família, é a identidade desse povo. Só para relembrar, então, o que eu vim falar de patrimônio, porque eu acho que o patrimônio é tudo que a gente tem, particular ou coletivamente. E o patrimônio maior, sabem qual é? É a nossa vida, a nossa saúde, os nossos amigos, é a forma da gente viver. Até a próxima! Obrigada, professora Janine. Quantas coisas você trouxe aqui para a gente hoje. Puxa vida! Fiquei aqui pensando, se olharmos a nossa volta, se olharmos para a nossa roupa, para o nosso corpo, gente, nós somos o próprio patrimônio, porque nós nos construímos na cultura que estamos inseridos. Não existe uma regra que todas as culturas são iguais, cada cultura tem o seu patrimônio e nós somos a representação viva deste patrimônio também. Mas agora, quero mostrar para vocês essa caixinha que está aqui na minha mesa. Quero mostrar para vocês este patrimônio que trago, que cabe dentro de uma caixa, que é um museu. Sabiam disso? Que é um museu na escola. Vocês já devem conhecer esse material, como eu já falei antes. Este material foi composto por várias obras, várias imagens, veja quantas tem aqui, aproximadamente 150. Lembra que eu falei de uma coleção de 150 imagens? São essas aqui. Essas imagens foram selecionadas a partir do acervo municipal de arte. Acervo municipal? Sabe o que é isso? Vamos ver? É composto por diferentes obras feitas por vários artistas de diferentes lugares do mundo. Este acervo está organizado conforme a natureza das obras e distribuídos entre os espaços culturais da cidade. Então, vamos tentar entender o que está escrito aí. Se é composto por diferentes obras feitas por vários artistas, eu estou dizendo que eu tenho diferentes obras, diferentes formas de representação artística. Que isso quer dizer o seguinte, quando eu digo assim, conforme a natureza das obras, elas estão organizadas. Que natureza agora eu estou falando? Eu estou falando de pintura, de gravura, de escultura, de instalação, de grafite. São dessas naturezas que eu estou falando. eu estou falando de objetos, eu estou falando de objetos nossos, próprios, de casa, ou seja, de qualquer objeto eu estou falando, de arte ou não. Então, esse acervo municipal, ele tem todos esses objetos, vamos chamar assim, artísticos ou não, guardados. E esse acervo pertence à nossa cidade. Quando eu digo pertence à cidade, não é pertence ao prefeito, ao secretário, pertence a nós, cidadãos. Esse não quer dizer que eu posso pegar e levar para a minha casa, mas quer dizer que eu tenho o direito sim de visitar esses espaços, de conhecer essas obras e ter orgulho de dizer essas obras são do acervo municipal. Por isso que esse material aqui está em todas as escolas, porque ele traz um pedacinho desse acervo municipal para dentro da sala de aula. mas aonde que está guardado esse acervo? Esse está dentro dessa caixinha que eu mostrei para vocês, mas esse acervo maior que eu falo o acervo municipal, esse acervo está guardado em vários espaços culturais da nossa cidade, em museus, galerias, teatros, cinemas, esses lugares guardam esse acervo e também mostram para o público esse acervo. Por isso, eu trouxe aqui um mapa que eu peguei lá no site do IPUC que mostra um pouquinho somente dos espaços museológicos que temos em Curitiba. Então, se eu ampliar um pouco mais e delimitar somente aqui na região do centro histórico da nossa cidade, olhem quantos pontinhos vermelhos a gente tem, cada um desses representa um espaço cultural que tem um acervo então nós temos acervos de história em quadrinho, vocês sabiam que a gente tem um espaço cultural nessa cidade que guarda somente histórias em quadrinho, não só guarda, mas expõe, promove cursos e tudo mais, temos um outro espaço que só acerva gravuras, que é o Museu da Gravura, tem outro espaço só para cartazes, temos outro espaço só para esculturas, pinturas, enfim, temos muitos espaços nessa cidade que é nosso, volto a falar, este acervo municipal é nosso. Então, ampliando mais ainda, o que dá para a gente ver aqui no centro histórico? Aqui na regional da matriz, Museu Ferroviário, Museu Universitário da PUC, Museu do Expedicionário, Museu do Automóvel, Museu da Motocicleta, Desculpe, eu vou corrigir uma coisa aqui, eu falei centro histórico, não só no centro histórico aqui, eu expandi o mapa para mais longe, nós estamos na regional da matriz, o que eu estou mostrando para vocês, para além do centro histórico, ok? E este material que eu mostrei para vocês, o Museu na Escola, é uma pequena amostra, é um pequeno acervo que temos a partir de um acervo maior, que é o municipal. Bom, para organizar um acervo, para organizar uma amostra, uma exposição, existem pessoas que fazem isso, que a gente chama de curador. O curador é aquela pessoa que vem organizar, que vem organizar, vem selecionar quais obras vai expor e quais que vão ficar guardadas. Para montar esse material Museu na Escola, nós tivemos quatro curadores que trabalharam muito para ver todas as obras do acervo municipal e selecionar essas 150 que estão aqui. Para fazer essa seleção, foi necessário estabelecer alguns critérios. Então, que critérios nós estabelecemos? Para estabelecer critérios, não existe uma regra. Os curadores é que estabelecem sobre quais critérios que vai organizar a exposição. No caso nosso, era organizar um pequeno acervo. Então, eu posso, aqui nós utilizamos como critério a abstração, cotidiano, natureza, paisagem, objetos, criança, corpo, retrato. Então, são assuntos temáticos justamente para que a gente pudesse fazer essa seleção. Agora, vamos colocar a mão na massa? Preparados, gente? Vou propor um desafio. Esse desafio está organizado em três partes que nós vamos fazer uma a uma. Vamos à primeira? A primeira parte desse desafio, vocês vão escolher um espaço cultural da nossa cidade que vocês gostariam de visitar. Ou também pode ser um espaço da nossa cidade que você já visitou e gostou e quer ir de novo. Não tem problema. Tá certo? O que vocês vão fazer nessa parte da atividade? Vão escolher o local, escreve lá do lado, aí faz um registro aí no papel e vai pesquisar no Google a distância da sua casa até lá. segunda coisa que você vai pesquisar como chegar até lá. Qual o meio de transporte que vai, qual é o ônibus. Tá certo? Então vocês pesquisem aí, vou dar um tempinho para essa pesquisa e volto já. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto